Banda nova, a fera do amor Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no bolso Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando já tava atolado, num pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre em me buscar, só mando um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR com dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Banda nova Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando já tava atolado, num pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre em me buscar, só mando um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR com dois fugitivos Amor num quarto de BR com dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Sempre em me buscar, só mando um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR com dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Uh, uh, uh Uh, uh, uh